Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 10 de abril, a Câmara de Vereadores promoveu coletiva de imprensa para apresentar o relatório de gestão dos 100 primeiros dias. O presidente da Câmara, vereador Divago Ribeiro, acompanhado do vice-presidente, vereador Manuel Badic, e do suplente da mesa, vereador Adelar Vargas, apresentaram o diagnóstico do início da gestão e as principais ações realizadas e em processo de implementação. A Comissão de Orçamento e Finanças continua tratando sobre o orçamento impositivo. Em reunião realizada no dia 11, os vereadores receberam a Relações Públicas da Casa Alexandra Chimanco para operacionalizar um manual com o regramento para as emendas impositivas ao orçamento do município. Após ser finalizado, esse manual será disponibilizado de maneira impressa e no site da Câmara. Os fios soltos nos postes da cidade foram tema de reunião pública aqui na Câmara. A reunião aconteceu no dia 11 e reuniu integrantes do Executivo Municipal, representantes da RGE Sul Distribuidora de Energia, do Procon de Santa Maria, da Defesa Civil e de empresas de telecomunicações. As discussões trataram sobre o projeto de lei de autoria do Legislativo, que prevê o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes. Em sessão solene realizada no dia 12, a Câmara entregou duas comendas, a comenda Coronel Pilar e a comenda Dr. Flávio Cassol. A comenda Dr. Flávio Cassol é destinada aos profissionais que se destacam na área da saúde municipal e foi entregue à enfermeira Clessy Maria Cardoso. Já a comenda Coronel Pilar é destinada aos policiais militares inativos que se destacaram no exercício das atividades de policial militar. Essa foi destinada ao segundo sargento Luiz Carlos dos Santos. Os membros da Comissão Parlamentar do Inquérito da Corsã definiram as primeiras oitivas. Serão ouvidos o presidente do Cindiáguas, Arilson Vansch, o procurador-geral do município, Guilherme Cortes, a ex-procuradora-geral do município, Rossana Chuque Bueira e o conselheiro-presidente da Agergues, Luiz Afonso Sena. As oitivas estão previstas para começar a partir do dia 5 de maio. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer irá promover audiência pública para tratar sobre a prevenção da violência nas escolas. A decisão foi tomada pelo colegiado em reunião realizada no dia 13. A plenária está agendada para o dia 26 de abril, a partir das 5h30 da tarde e acontece no plenário da Casa Legislativa. Na sessão plenária realizada no dia 13 de abril, os vereadores aprovaram uma matéria de autoria da mesa diretora. Esse projeto altera o quadro de cargos em comissões e funções gratificadas da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Entre as alterações está a redução da escolaridade mínima para exercer o cargo de chefe de divisão de informática. Está aberta para visitação aqui na Câmara uma exposição produzida por alunos de duas escolas indígenas da cidade. A mostra História e Cultura, Arte Viva dos Povos Indígenas Cidadãos Santamarienses foi lançada no dia 12 e pode ser conferida até o dia 18 de abril durante o horário do expediente da Câmara, que é das 8h ao meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde. Acompanhe essas e outras notícias no site da Câmara. E no nosso canal do YouTube TV Câmara Santa Maria, você pode rever na íntegra as sessões plenárias, que acontecem sempre nas terças e quintas-feiras, a partir das 3h da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.